Confie A notícia ruim É que eu vou fechar a live agora E a notícia boa É que 10 horas em ponto Tamo dentro do RP Pra um dos últimos episódios aí Do que tá pra acontecer E eu espero que vocês fiquem por dentro Porque o bagulho tá ficando cada vez mais Sincero minha galera Vai ver só se Victoria não vai trocar de número hoje Vai me achar nunca Vai me achar nunca Quero ver achar Eu vou ficar que nem o Gabi Eu vou subir Naqueles negócios lá do aeroporto E vou ficar lá Sem celular Sem comunicação nenhuma Eu vou deitar lá e vou fazer o que? RP de foragida Só aqui ó Só aqui ó